Carlota, a Dorilice não vai descer. Ah, não. Não vai descer, não. Mas ela mandou beijo a todos. Felipe! 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 Vai embora, Felipe, por favor. Fique. Por que você está pedindo para eu ficar, Dora? Ana, por quê? Pela... Pela nossa amizade. Se o que você sente por mim, Dora, fosse mais do que amizade, eu ficaria. O que você me diz, Dorilice? Por que você é tão irritante, Felipe? Pelo mesmo motivo que você é tão teimosa. Eu quero que você fique porque... Porque eu acho que... Acho. Estou apaixonada por você, Felipe. Eu te amo. Aplausos 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 Sim Aplausos O nosso casamento vai ser seráfim, droga da água. Felipe, você não está indo rápido demais. Não está... ela não está... Não estou falando da dança. Estou falando sobre casamento. Você não quer casar comigo, Dona Alice? Não, não é isso, Felipe Eu só acho que tá um pouco cedo pra gente ir pra se casar E eu também não sei se eu tô preparada pra dar um passo assim tão importante Comigo? Não é mesmo? Que até o Jesus indo buscar a Aurora lá em Serapha Você tava pronto pra se casar com ele Da mesma forma que você também ia se casar com a Sucena Felipe, Dona Alice Roubaram o tesouro de Serapha Foi Timóteo Timóteo, filho das sombras Está por toda parte É Augusto e Petrus viram Timóteo fugindo e foram atrás dele E Jesuíno, ele não ia encontrar vocês? Jesuíno não chegou na igreja Ele não sabe nem do roubo Mas se ele tá a caminho da cidade, é capaz até de ele ter encontrado Timóteo pelo caminho